Coisa boa pra nós. Mulher cantando, mulher tocando, pra nós é uma emoção muito grande, por mim, ser uma mulher feminina, com muito orgulho, levando a arte, a cultura, sempre com muito carinho e com muito afeto naquilo que a gente faz. Mais uma vez quero agradecer ao pessoal da Nacional Gás, aqui no Galpão da Nacional Gás, onde a gente fez esse trabalho com carinho pra eles, levando esse menino, um ótimo intérprete, vencedor de vários festivais, que é o Michael Filho. E hoje trazendo pra vocês também essa cordionista, que já vou apresentar ela pra vocês, tenho certeza que vai ser do agrado de todos. Quero mandar um abraço bem forte pros nossos amigos da CMPC, grande Francisco Bueno, Walter Lídio, a todo esse pessoal, a Cristina, a toda essa equipe maravilhosa da CMPC, Celulose Rio Grandense, que estão nos apoiando, o programa Brasil Sem Fronteiras. Desde já quero convidar vocês, hein, dia 11 de outubro, vem com a gente no rodeio em Guaíba, Luiz Marenco, Graciele de Sousa, uma infinidade de atrações nesse rodeio maravilhoso do CTG Gomes Jardim. Doutor Alex, muito obrigado pela parceria também, top do Brás, a cada um de vocês o nosso carinho, o nosso respeito. Vamos ouvir mais música? Vem aí com vocês no galpão da Nacional Gás, essa cordionista de primeira, Tchê, maninha missioneira, é contigo, guria. Voltando com o programa Brasil Sem Fronteiras, com essas mulheres bonitas, claro, tem homens aqui no palco também, né, mas eu sou fã de mulher tocando, de mulher cantando, e pra mim é um prazer muito grande ter essa pessoa maravilhosa, excelente pessoa profissional, e como humana, melhor ali, parceira, amiga, guerreira, luta pelo seu dia a dia junto com a sua família, e isso é muito bonito. Eu quero dar o meu bom dia e apresentar pra vocês, a todo o nosso Brasil Sem Fronteiras, maninha missioneira. Bom dia, guria. Bom dia, Graciele, que prazer, que honra estar aqui contigo. Muito bom, muito esperado o momento. Eu tava louca pra vir aqui, só que eu vou ligar e te aguentar. Ah, que coisa boa, eu fico feliz, mas vamos mostrar pra esse povo como é que você faz as cordionistas? Vamos fazer então. Exato. Isso é Brasil Sem Fronteiras. É. Isso é Brasil Sem Fronteiras. Isso é Brasil Sem Fronteiras. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 Bem lembrado, Graciela. Ah, tem o que fazer, tem o que vender esse fofo aí. É 51-9903-9767. Também me ato nos faces da vida, blog, whatsapp. É isso aí, é uma lucha campeã deprimente. Graciela, mas antes de terminar, eu quero te parabenizar pela espontaneidade e pela grandeza como tu conduz o programa. E eu fico muito orgulhosa de ver uma menina, né, como tu és, com essa deslocura e essa competência. Parabéns de que Deus te encaminhe o teu talento aí para esse mundo. Amém. A gente não pode nunca terminar o programa Brasil Sem Fronteiras porque aqui é um espaço para nós. Certamente. E tu não precisa nem ser convidado. Só diz assim, ó, Graciela, estou indo, azar é de quem estiver aqui. Obrigada. E quem é que tem que ver? E os olhos no coração, viveu que ninguém vê Não sei que está comigo, não sei o olhar nem o seu ser A menos a outra pão, e o beijo não tem viado Na bomba do Senhor, e o beijo não tem viado Na bomba do Senhor A menos a outra pão, e o beijo não tem viado Na bomba do Senhor, e o beijo não tem viado Na bomba do Senhor, e o beijo não tem viado Na bomba do Senhor, e o beijo não tem viado Na bomba do Senhor, e o beijo não tem viado A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL